Olá pessoal, aqui é o William Jacobi e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No Evangelho de Mateus capítulo 13 versículo 44 encontramos a passagem que fala sobre a parábola do tesouro escondido que diz O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Apesar de curta, esta é uma parábola que nos oferece muitas reflexões e não poderíamos deixar de aproveitar a lucidez de Caibar Schuttel, que no livro Parábolas e Ensinos de Jesus escreveu o seguinte comentário sobre ela. O homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, a achar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo. Para que trabalha o homem na terra? Para que estuda? Para que luta a ponto de matar o seu semelhante? Para possuir tesouros. Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando-o ao reino dos céus. Fê-lo naturalmente para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios, na conquista desse outro tesouro, ao qual ele chamou imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não corrompem e os ladrões não o roubam. O reino dos céus é um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Mas, graças à revelação, aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Isto é, desembarassar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres, para possuir os bens celestes. Materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna. Interessante o comentário de Caibar Schuttel nos lembrando, inicialmente, da saga humana por tesouros. Quem não se lembra das histórias de viajores que saíam de suas casas em busca de ouro e diamante? A colonização dos países da América Latina, por exemplo, foi marcada pela extração dos tesouros escondidos, ou nem tão escondidos assim, e pela exploração de seres humanos colocados em situações que hoje nos chocam quando lemos os relatos sobre aquela época. Em busca dessas riquezas materiais, muitos se complicaram espiritualmente, já que valia tudo para ficar mais rico e a sede por mais dinheiro, mais fortuna, fez com que muitos encontrassem os tesouros terrenos e se distanciassem do tesouro espiritual. E é desse último tesouro que Jesus falava o tempo todo. E na parábola fica claro, mais uma vez, que ele está dentro de nós, apesar da nossa insistência em procurá-lo fora. As coisas exteriores não devem ser recusadas sob o pretexto de que não precisamos delas, e nem abusadas como se tudo se resumisse a elas, mas usadas com a consciência de que elas podem pertencer ao nosso corpo ou ao nome que carregamos nesta encarnação, mas não ao espírito que somos. Por isso, nem a recusa, nem o abuso, mas o uso, consciente, de tudo que a vida nos oferece. E como o reino dos céus está dentro de nós, é preciso reforçar a importância do autoconhecimento, do mergulho interno, que exige coragem e humildade para encarar as próprias fraquezas e transformá-las em potencialidades. Que possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, garimpar os tesouros escondidos em nós, para que as nossas ações sejam sempre no sentido de edificar um mundo melhor. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.